A colheita do milho safra 2022-23 avança no Mato Grosso com expectativa de recorde de produção. A Fazenda Esperança, localizada no município de Santa Carme, no norte de Mato Grosso, deu a largada na colheita do milho safrinha. O produtor Invaldo Weiss trabalha com foco na intensificação da sustentabilidade através da integração lavoura e pecuária. Mas, diante de uma safra recorte, uma das preocupações do produtor é quanto à desvalorização do cereal. Na verdade, a gente veio num tempo muito bom do milho, né? Então, por isso o impacto é grande, né? E a gente estava se acostumando a investir mais alto. E eu enxergo que o caminho é nós reduzir um pouco o investimento, talvez em área, talvez em tecnologia, aplicar um pouco menos, porque a gente sabe que provavelmente esse tempo vai se perdurar e não vai ser a curto prazo que vai resolver. Então, tem que esperar até que o mundo tenha um consumo maior das commodities de novo, tanto de milho, como soja, como carne, né? Para que volte-se a poder agregar alguma coisa no preço. E, por enquanto, eu vejo que a curto prazo não tem solução no preço. Além do preço em queda, os preços dos insumos estão elevados. E o produtor terá que usar uma estratégia de viabilidade econômica. Exatamente por isso que eu falo. De repente, a gente reduzir um pouco, né? A gente reduz na adubação, principalmente, porque no controle de inseto e erva, a gente não tem como diminuir. A gente ou faz ou não faz. Então, fazer meia boca não tem como. Este milho foi plantado no dia 28 de janeiro, portanto, no dia 16 de junho, iniciou a colheita aqui na Fazenda Esperança. De acordo com o histórico da fazenda, a expectativa aqui é colher de 140 a 150 sacas por hectare. Uma das vantagens da integração é o aproveitamento dos resíduos da agricultura para intensificar a nutrição dos animais confinados. Então, aqui a gente aproveita tudo que a gente consegue levar da lavoura para o armazém. O que não é transformado em produto para venda, a gente consome no confinamento, ou na eração a pasto, vagem de soja que não debulhou, ou quebradinho do milho que sai na pré-limpeza, a gente aproveita. Então, a gente aproveita tudo que dá para tentar conseguir fazer um fechamento melhor em relação a quem não tem integração, lavoura, pecuária e trabalha com os dois segmentos. E quem produz só a commodity, ele, esse, como é que vamos dizer, resíduo do armazém, normalmente não é aproveitado. Então, eu aproveito ele 100%, é que eu não perco nada. Na segunda safra, o produtor não faz o consórcio. Ele prefere plantar uma parte com milho e a outra com forrageiras na área de integração. Um 65%, mais ou menos, com milho. Em Orestes foi capim para passar a integração, para fazer lavoura pecuária. Esse ano eu trabalhei só com a aruziziense. Já teve um ano que trabalhei com o pietã. Mas a pietã e a aruziziense, as duas são muito... se equivalem, praticamente. Da maneira como eu planejei meus talhões de agricultura. Então, eu trabalho com transbordo e aí faz muito pisoteio. Então, o capim, que seria para a alimentação dos animais, estaria pisoteado com o trator e a bazuca para cima e para baixo, pegando milho e descarregando. E também porque, por menos que se fale, por mais que se fale, mas se você produz bem capim no meio do milho, você vai produzir menos milho. Se você produz bem milho, faz uma safra cheia de milho, teu capim vai estar com pouca massa, vai ser pouca coisa. E aí, eu acho que no meu sistema não é viável. Se considerar milho, silagem, que é milho, né? Então, eu acho que no fim vai dar aí uns 75, 80% de milho. Por resto, é DDG, torta de algodão e núcleo mineral. Porque a gente começa com 50% de silagem e 50% de grãos. Nesses grãos, grande parte é milho. Então, você diga, no final das contas, se considerar a silagem também como milho, então, é 70, 75% de milho. Significa o trato dos animais. No município de Santa Carme, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.